Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos à aula de sistemas de informação. A gente já tá no nono semestre. Antes de começar a gravar a aula, eu já tava falando com vocês, né? Que eu expliquei mais ou menos como que vai ser o nosso sistema de avaliação, como que vai ser a prova. Inclusive, para quem tá chegando agora, tem uma enquete ao vivo, bonito, que agora eu tô aprendendo a lidar com essas coisas aí de informática, que eu tô achando legal pra caramba. Então, daí eu tenho aí uma enquete já rolando. Pra acessar a enquete como o Tiagão fez, que ele entrou e não sabia, acho que no canto inferior direito, vocês devem ter aí um negócio de... no Google Meeting aí, e deve estar em enquete, daí vocês respondem aí. Beleza? Por enquanto tem 20... 22 dos 30 alunos matriculados na sala, então tem 8 pessoas que não vão responder. Os caras já faltaram na primeira aula já. Beleza. Então, vamos pra frente, tá? A nossa matéria é sistemas de informações, tá? Uma coisa que eu queria ver com você, eu acho que se eu colocar um fundo preto aqui, acho que melhora, não melhora? eu não sei. Só que daí, será que... deixa eu ver como que tá lá pra frente o negócio. Tá, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar um fundo preto. E esse texto todo aqui, ó. Só pra lembrar vocês também, as aulas estarão, como sempre, disponíveis pra que vocês as assistam, tá? É só ir lá no... no canal lá do Yutoba, que estão disponíveis todas as aulas. Então, eu, obviamente, eu vou fazer uma... uma organização melhor lá, né? Tá. Pra quem não conhece ainda, lá, entra no CC Channel, que é o meu canalzinho lá do... do YouTube. E as aulas estarão disponíveis lá pra vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre a minha pessoa, né? Tipo, quiser me conhecer melhor, tá? Eu criei um sitezinho aqui, pra organizar as aulas e me conhecer melhor. Se vocês quiserem me... saber um pouquinho da minha história, né? Do... do que eu penso, tá lá no meu site. Tá? É... O Abner, pra variar, chegou atrasado, né? Continua chegando atrasado, né? Porque... ele vem de vã. Se quiserem me conhecer através do currículo Lattes, agora a plataforma já voltou. Tá aqui... Esse daqui é a parte acadêmica do professor, né? Porque todo professor tem que ter... Eu tenho três currículos. Eu tenho o currículo Lattes, o currículo Kimordes, e o LinkedIn, né? Porque eu também sou da iniciativa privada das organizações empresariais, e eles não entendem muito bem pra que serve o currículo Lattes. As empresas, geralmente, não querem saber disso. Então, eu tenho que ter um currículo tipo LinkedIn, né? Pra me apresentar pras pessoas. Então, tá aí. Eu vou disponibilizar esse slide pra vocês. Tem alguém que tá entrando de fora. É o Tiagão. Como eu conheço, eu posso autorizá-lo. Deixa eu ver se ele tá na lista de presença aqui. Senão, eu vou dar cagada nisso. Ah, não tá, né? Não tem problema, não. Seja bem-vindo aí, Tiago. Tudo bem. Você não entrou com o e-mail institucional, né? Beleza. Então, é isso aí que eu tinha pra falar na apresentação. Bem-vindos aí mais um semestre. A gente vai ter quatro aulas por semana. E essas quatro aulas vão ser... Vão ser maravilhosas. Maravilhosas. A gente vai ter que tentar fazer de uma maneira diferente pra não ser tão chato. Então, vai ter dia que eu vou estar chato pra cacete. Vai ter dia que eu não vou estar chato. E por que eu coloquei sistemas multimídia? Ah, eu tô com dois negócios, porque eu vou dar outra aula daqui a pouco. Deixa eu fechar esse daqui. Então, é isso aí. Então, na realidade, a gente vai aprender um pouquinho sobre os sistemas de informação no ambiente de negócios. porque a nossa matéria é isso. A gente vai ter um conhecimento técnico, sim. A gente vai aprender muita coisa de informática, talvez. Talvez um pouquinho de banco de dados, a diferença entre os tipos de banco de dados e tal. Mas tudo isso, a gente tem a intenção de comentar sobre essas coisas pra facilitar a nossa vida no nosso ambiente de negócios. Ou seja, quando você sair daqui e for trabalhar, e você vai ter que trabalhar, se você for trabalhar como engenheiro eletricista em uma empresa, ou criar a sua empresa, você vai estar num ambiente de negócios. e é isso que é importante pra gente aprender. Por quê? Porque se você não souber isso daí, você vai ter mais dificuldades. E a gente não quer que você tenha dificuldades. Então, é o seguinte, as empresas, na realidade, elas sempre estão procurando conseguir aquele negócio que a gente chama de excelência operacional. E como que as empresas conseguem ou procuram, e por quê, na realidade, elas procuram a excelência operacional? Cara, porque se você estiver trabalhando numa empresa, a gente já viu lá em outras matérias, que a empresa só existe se tiver uma necessidade no ambiente, na sociedade, mas a finalidade mesmo é pro cara ganhar dinheiro. O dono da empresa vai construir uma empresa pra ele ter lucro. Ele nunca vai fazer uma empresa pra ele ter prejuízo. Quando eu falar ter lucro, significa que o cara quer ganhar dinheiro. E eu tenho certeza absoluta que nesse mundo capitalista que a gente vive, por enquanto, quem sabe em 2022 não se transforma num mundo socialista, daí você não vai precisar trabalhar, porque o Estado vai dar tudo pra você. Você pode encostar nas mamas estatais e ficar lá, faz um concurso público e morre. Daí você colocou o burro na sombra e não faz mais nada. Mas, se você tiver num sistema onde o dinheiro, o capital é uma coisa importante pra sua vida, cara, você vai querer ganhar dinheiro. Então, quer queira como trabalhador, quer queira como empreendedor, como engenheiro, como vendedor de pipoca, não interessa. Você quer ganhar dinheiro porque você quer ter uma tranquilidade na sua vida. Você quer comer a sua picanha no final de semana, quer viajar pra Disney, quer comprar um carro bom, ter uma casa boa, e se você não quiser muito mais que isso, você quer só manter uma vida legal, onde não falta dinheiro pra pagar com o tabuleto bancário, essas coisas. E as empresas é a mesma coisa. E, pra isso, elas procuram a excelência operacional, ou seja, ela quer que os sistemas operacionais, os sistemas empresariais que ela gere, do verbo gerir, sejam sistemas excelentes. Por quê? Porque no mundo dos negócios, ela vai ter concorrência. Ou seja, da mesma maneira que você vai ter concorrência com um monte de engenheiro querendo aquela vaga naquela empresa pra ganhar os 15 mil reais por mês, tá? E quando eu falo 15 mil reais, todo mundo arregala o olho porque acha que 15 mil reais no nosso mundo contemporâneo aqui, né? É um salário alto, né? Não é. 15 mil reais é a base mínima de teto que o CREA sugere, né? Que o nosso conselho regional sugere pra que nós cobremos, né? Pelos nossos trabalhos realizados, né? Pelo nosso conhecimento que a gente adquiriu aqui ao longo desses 10 anos, né? Mas nunca, nunca acontece isso, né? Porque você vai sair daqui e se você não estiver trabalhando na área, você vai fazer estágio. Então, você vai ser um escravo, né? De uma empresa pra tirar xerox, né? Não, hoje não. Hoje eles estão ferrando mais os os estagiários e eles estão colocando os estagiários que ganham pouquíssimo, pouquíssimo pra fazer serviços que eles pagariam pelo menos o triplo pra um cara contratado. Então, tem empresa que essa é estafada. Por quê? Ela quer a lucratividade. Então, quanto menos ela gastar com a folha de pagamentos, tá? Mais lucratividade ela vai ter. Então, ela contrata estagiário e ela coloca você pra desempenhar você estagiário. Pra desempenhar papéis, funções, né? Que ela deveria no quadro funcional dela pagar pro engenheiro, né? Mas ela não paga, né? E mesmo que pague no máximo ela vai pagar pro engenheiro júnior entrante que vai pagar sei lá cinco mil reais quatro mil e quinhentos reais. Nunca vai pagar os quinze mil reais. Tá? A não ser que a empresa seja muito boa. E o que faz o salário nosso ficar tão baixo? Tá? A concorrência. Tá? Então, a concorrência faz com que as empresas busquem a excelência operacional. Tá? Pra melhorar o quê? A eficiência nas operações. Então, das ferramentas que esses administradores da empresa, né? Não desmerecendo os sistemas administrativos que eles utilizam podem ser vários. Tá? O cara pode ter a linha de produção dele certificado ISO, né? Ou então pode ter a empresa dele que ganhou prêmio lá de excelência de melhor empresa do ano pra trabalhar não sei o que lá não sei o que lá, né? Então, ele sempre tá buscando essa eficiência profissional através de várias ferramentas. Tá? Mas com a tecnologia cara dos sistemas de informação que eu digo é o seguinte, né? Com o advento da informática da facilidade da velocidade com que os sistemas computacionais conseguem fazer, né? E melhorar esse fluxo de informação fluxo de dados fluxo de tudo que a empresa precisa fazer hoje vocês têm que concordar comigo que os sistemas das tecnologias de sistemas de informação né? De informática de IT de nuvem de internet do que você quiser chamar mas esse negócio que a gente tá usando aí elas estão entre as mais importantes tem outras? eu ainda eu ainda acho que para uma empresa conseguir excelência operacional ser considerada uma empresa de nível mundial competitiva que não desperdiça nada atende as necessidades do Greenpeace da Greta Thunberg lá, né? Tira gás carbônico para não matar a floresta amazônica né? E tudo, né? mais importante que isso é o cérebro o cérebro do cara que tá na direção da empresa né? Porque o cérebro diferentemente do computador ele foi construído por um arquiteto aí, né? Muito melhor né? Eu acho que qualquer ser humano né? que está sob a terra então Deus criou o cérebro humano né? a gente evoluiu o nosso cérebro ele tem 8 9 9 não 220 1300 eu não sei quando que surgiu o homem sapiens tem existem algumas controvérsias né? Mas o nosso cérebro cara ele vem evoluindo já e vamos a 2 300 mil anos 500 mil anos então por mais rápido que a gente queira fazer a evolução dos sistemas de informação cara por mais inteligência artificial que a gente entenda programe pra que o dê memória pra essas porcarias de computador eles nunca vão chegar no cérebro humano tá? Por quê? Porque o computador cara ele não consegue fazer tarefas muito fáceis as tarefas que o nosso cérebro passou a enxergar como sendo tarefas muito fáceis um computador não sabe fazer isso por mais inteligência artificial que a gente coloque nele ele não sabe tá? e não consegue tá? o computador pode jogar xadrez levar o homem pra lua levar pra Marte fazer um monte de coisa fazer operar não sei o que lá não sei o que lá mas é andar equilibrado e tomar uma decisão rápida de reflexo ele não consegue não consegue e mesmo que ele tenha mecânica pra fazer isso até com a velocidade que o nosso corpo humano faz a gente tem que programar ele pra fazer porque a inteligência artificial a rede neural computacional ela não consegue aprender nesse nível de reflexo tá? vocês estão vendo agora acho que tópicos de medicina lá né então vocês vão ver que o cérebro moçada é difícil a gente fazer um sistema de informação tá? que concorra pro nosso cérebro mesmo que o cérebro de vocês seja igual o meu que é muito limitado que é um cérebro de ignorante o imbecil né? é brasileiro um ser humano brasileiro imbecil ignorante tá? mas mesmo que o cérebro de vocês seja igual ao meu né? vocês podem ter certeza que ele é um pouco melhor do que qualquer sistema de informação tá? mas apesar disso né? tirando o cérebro do dirigente da empresa do tiozão lá que é dono da empresa ou o seu cérebro que é dono da tua empresa tá? os sistemas de informação informatizados né? estão entre os mais altos níveis de eficiência e produtividade nas operações da empresa por isso que vocês só conseguem fazer prova consultando o dispositivo de vocês aí eu tenho o WhatsApp tá vendo como como que é? a gente consegue se comunicar rápido na mesma hora e etc etc né? então a gente tem que estudar assistendo a informação por causa disso gente porque ele é um dos sistemas que dentre os quais as empresas podem adotar ele é um sistema que tem a melhor resposta e dá uma resposta muito melhor para a produtividade nas operações tá? Principalmente se as operações né? da empresa muda muda o foco tipo assim ah eu fazia sei lá chupeta já lembra que eu falei lá da fabriquinha lá eu não sei se foi na turma de vocês mas sempre sempre lincava né? controle de fabricação a gente sempre fez ou uma fábrica de salsicha ou uma fábrica de chupeta né? o fato é o seguinte imagina você tem uma empresa toda voltada para fazer chupeta e descobre que os bebês não estão mais chupando chupeta e você está perdendo o mercado porque você não consegue vender você tem uma opção né? ou continua fazendo chupeta da Johnson lá na linha de produção ou então você vai fazer sapato meu amigo tem empresa que faz isso o cara deixa de fazer chupeta e vai fazer sapato e daí cara é claro vai ter que ter uma adaptação muito grande nas linhas de produção mas os sistemas de informação informatizados eles proporcionam uma rapidez maior nessa mudança imagina cara eu era certificado o melhor chupeteiro da face da terra agora eu vou ser o melhor sapateiro beleza só que o sistema muda os processos mudam as máquinas mudam talvez você tem que mandar embora porque quem faz chupeta com certeza não sabe fazer sapato né? chapato talvez sapato vocês entenderam o que eu estou dizendo né? ó então para novos produtos novos serviços modelos de negócio cara quando você quer fazer um modelo você está planejando fazer uma uma empresa tá? se você tiver um sistema informatizado tá? com softwares que possam fazer as coisas que os caras os caras programaram os computadores para fazer com base na experiência de um monte de outras pessoas de uma equipe que pensou para fazer aquele software daquele jeito para melhorar a vida a sua vida você pode fazer um modelo de negócio muito melhor se você tiver um sistema de informação tá? então a gente diria que essas tecnologias de informação cara são a principal ferramenta que as empresas dispõem para criar os novos produtos e serviços eu nem preciso convencer vocês disso acreditem em mim uma empresa que ainda tem o almoxarifado ou a linha de produção controlada com carta de controle e tem eu sei que tem eu não sei quanto tempo vai durar essa empresa sabe? aquele cara que faz a planilha no Excel e imprime para conferir né? sabe? uma empresa que faz isso talvez não tenha tanto né? que mande ao invés de mandar um e-mail com a cotação solicitada por um futuro cliente ou possível cliente ele mande um telegrama né? então a gente vai ver que não é isso que acontece hoje em dia então tá? bom eu falei modelo de negócios né? é o modelo de negócio de uma empresa né? porque a gente está no ambiente de negócio ela descreve como a empresa produz como ela entrega e como ela vende um produto ou serviço para criar valor tá? então tudo que a empresa faz de uma certa maneira tá? cria valor e esse valor aí a gente pode chamar de valor adicionado né? então é assim você você aluno aí né? você que quer ser um bom profissional né? então você pode ter alguns diferenciais né? adicionados à sua personalidade que facilitem com que você consiga um bom emprego com aquele salário almejado dos 30 mil reais por mês tá? então e o que que por quê? porque você se vende você está vendendo o produto que você é para o empresário né? e quanto melhor você for né? você vai adicionar valor para a empresa do cara então como que você adiciona valor na empresa do cara? você adiciona valor na empresa dele adicionando valor a você né? e como que você adiciona valor a você? ah, eu adiciono valor a mim entendendo as coisas pesquisando estudando sendo melhor fazendo aquele cursinho de inglês aquele cursinho de fazer chupeta aquele cursinho de qual cursinho você quiser tá? por quê? porque você vai adquirir conhecimento ah, não gosto cara César detesto eu sou um cara atrasadão mesmo eu não gosto de fazer esses cursos principalmente curso online porque a gente não aprende porra nenhuma nesses cursos online né? tá bom então compra um livro vai ler né? mas que livro? eu sempre falei para vocês cara lê Turma da Mônica Cebolinha Recruta Zero Bolinha tá? tá? brotoeja pega um desenho vai ler Naruto sei lá o que você faz tá? mas lê cara porque lê pelo menos você vai saber ler e já é no mundo de hoje posso garantir para vocês que saber ler e entender o que você está lendo talvez faça diferença para muita empresa porque tem muita empresa com muito engenheiro que não sabe se quer interpretar um texto de dois três parágrafos né? se você começa utilizar um linguajar um pouco mais rebuscado um linguajar desses seres cultos né? desses supremos cultos que nós temos na no nosso planeta talvez você não consiga entender alcançar né? o que o cara está querendo descrever naqueles três parágrafos então por isso que a gente aprende as coisas tudo né? então a gente tem que se sacrificar porque aprender dói a cabeça dói principalmente se você tiver que ler para fazer uma prova né? é mais fácil perguntar para o cara que já leu então eu sei que é mais fácil né? mas você não aprende é mais fácil você estar jantando do que está assistindo aula é mais fácil você estar assistindo Netflix do lado aqui no segundo ano aqui do do Naruto ou tem a série nova do He-Man sabe? é mais fácil mas para a gente trabalhar com o sistema de informação a gente sofre um pouco tá? bom o sistema de informação ele faz com que a gente tenha um relacionamento mais estreito com o cliente e fornecedores tá? bom aí é uma papagaiada toda mas para que que você quer ter um relacionamento melhor com os seus clientes para vender mais né? para ganhar o que? mais dinheiro por quê? porque eu quero aumentar as receitas e os lucros senhor então não é porque eu sou filantropo e eu gosto de fazer as coisas assim porque simplesmente faço para o bem da humanidade né? nem o empresário faz isso né? o empresário vai usar um sistema de informação e esse sistema de informação vai possibilitar ao empresário inteligente né? que ele utilize esse sistema de informação para aumentar as receitas e os lucros dele tá? só que para acontecer isso daí a gente diz que esse relacionamento você consegue envolver o teu fornecedor por exemplo para ele caminhar com você imagina sei lá eu vendo joias e eu tenho um fornecedor de pedras gemas né? eu venho joias sem joias então tem um fornecedor que me vende gemas e um fornecedor que me vende a matéria-prima para eu fazer minha joia então eu estou falando isso porque a Limeira agora é a capital das bijuterias então né? então eles transformaram laranja em bijuteria a americana deve ter transformado a indústria têxtil em o que a americana faz agora? pneu agudir papel né? não sei pô a americana era a capital têxtil têxtil do país cara tudo estava aqui né? e daí tudo não está mais aqui metade foi embora tem um monte de chinês vendendo seda a preço de banana para o Brasil é mais fácil o Brasil importar do que produzir tá? a Santista nossa tantas empresas né? então por que que acontece isso? talvez porque os fornecedores de matéria-prima não conseguiam fornecer os insumos necessários tá? ou o preço da matéria-prima estava muito cara e daí a gente teve que produzir um preço maior isso daí fez com que a importação da China né? mexesse com a gente a ponto de eu não conseguir vender mais tá? ou o chinês lá né? aquela linda república escravizava né? os chineses lá e fazia os caras produzirem a preço de banana né? pagando pagando o salário que vocês recebem de estagiário pra fazer tudo aquilo e a empresa o partidão né? o partidão vinha e exportava para os países em desenvolvimento a preços módicos né? pra simplesmente destruir os países em desenvolvimento tudo isso pensamos né? mas beleza então assim o relacionamento mais estreito com o cliente e fornecedor faz com que aumente as receitas e os lucros da empresa tá? mas se o fornecedor não consegue fornecer o insumo a gema né? a matéria-prima ou ouro sei lá pra eu fazer a minha joia eu não vou conseguir né? então eu tenho que ter um relacionamento bem com ele então se eu envolvê-lo tá? e ele saber como que eu tô produzindo porque que eu tô produzindo né? e de repente a gente uma mão lava a outra né? e daí a gente consegue os dois juntos progredirem então essa ideia de usar sistemas de informação pra ter um relacionamento mais estreito com os clientes e com os fornecedores vai me facilitar tá? e facilita também na tomada de decisão né? por quê? porque hoje cara tem administrador cara que não sabe o que tá fazendo tá? juro pra você o cara principalmente esses caras que só tem casca né? tem um monte de administrador no mundo cara que só tem casca o que que eu quero dizer casca é assim o cara estudou em Harvard saca? o cara fez pós-graduação lá na Sorbor na França tá? daí ele veio pro Brasil pra fazer isso o pai dele já era dono de uma empresa né? então ele fez administração em Harvard foi fazer pós-doutorado lá em Sorbor tá? e daí ele o pai dele coitadinho tá veinho né? e daí ele chega na empresa e ele vai administrar a empresa do pai então cara às vezes ele trabalha cegas ele não consegue entender o sistema de informação da empresa ele não consegue absorver nenhuma informação então ele não consegue tomar as decisões corretas tá? as decisões que o pai tomava ele não conhece esse é o administrador de casca tá? e quando isso quando o administrador mas e quando a empresa é de casca né? ou seja tudo tava baseado nas costas desse pai aí que fazia tudo cara ele conseguia levar a empresa só que assim era tudo ele que fazia o cérebro dele só que funcionava tudo concentrado nele daí ele teve que se afastar porque pegou o covid e esse filho ele chegou lá cara ele vai ver e ele não consegue nem entender como a empresa rola tá? porque tava tudo na cabeça do véio né? então o sistema de informação vai servir pra isso também pra que a gente consiga ter informação pra tomar a decisão tá? é a gente diz né? que tem administradores que trabalha com parpite né? palpite na sorte às vezes tá? ah bom beleza tá? então assim tudo isso que eu falei né? dessa que a gente vai ver nesse curso tá? é pra gerar o que a gente costumeiramente chama de vantagem competitiva na empresa tá? então a gente instala transforma e implanta um sistema de informação tá? pra que o nosso sistema de informação permita tomar todas as decisões mais rápidas tá? que a gente tenha excelência operacional nos nossos processos que a gente consiga analisar os processos tá? que a gente consiga descobrir novos modelos novos produtos novos serviços através dos nossos sistemas de informação tá? e daí você fala pô mas o que que quer dizer isso? pô a gente vai estabelecer um relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores tá? e quando a gente faz isso a gente pode fazer uma pesquisa de satisfação com clientes e essa pesquisa de satisfação ela pode ajudar a gente a criar novos produtos tá? e a gente vai ver que tem um monte de empresas que fizeram isso tá? que desenvolveram produtos ou desenvolveram projetos vendo fazendo o projeto conforme o que o cliente gostaria de ter tá? que é muito diferente você vender um produto que o cliente gostaria de ter do que criar um produto e tentar vender esse produto pro cliente você entendeu? porque daí quando você faz isso o teu empenho em marketing tem que ser muito maior porque você vai estar forçando um cara a comprar alguma coisa que você criou e ninguém compra nada que os outros criaram na realidade tá? porque você compra mas você fala então, né cara, mas tudo bem serve porque eu queria se tivesse um rabinho puta, ia ser por que o cara não fez isso daqui com um rabinho? porque no projeto do cara ele não ouviu todo mundo se é só você que quer o rabinho você é um um ponto fora da curva a empresa jamais te ouviria, né mas se dos 800 clientes que ele tem sei lá 700 queriam o negócio com o rabinho né daí você fala assim pô dá licença né produção vamos fazer o rabinho né então e a implantação desses sistemas de informação tá eles geram realmente uma vantagem competitiva se as empresas né implantarem isso de uma forma ordenada de uma forma controlada né e por alguém que saiba o que está fazendo né porque como a gente já viu e eu sei que vocês sabem disso nenhuma empresa é igual as empresas são são entes independentes que tem uma cultura específica tá e nada que funciona numa vai funcionar 100% na outra tá e às vezes o cara que vende um sistema de informação tá ele ele tem o produto pronto ele fez o produto ele diz pra você assim ó cara eu fiz o produto com as melhores especificações que tinham tá e você tem que se adequar ao meu produto é isso que o cara fala pra você tá quem conhece o SAP R3 tá que é um sistema de informação aí de MRB né o Enterprise ou ERP Enterprise Resource Planning tá é uma ferramenta que em princípio serviria para planejamento das empresas mas aí ele criou módulos e tal no fim o sistema de informação cresceu tanto mas assim quem conhece o SAP sabe o que eu tô falando o alemão fez o SAP bonitinho entregou pra tua empresa e falou ó cara você tem que implantar essa bodega aí porque eu garanto pra você que se você implantar essa bodega aí você vai viver melhor você vai ter uma vantagem competitiva tá só que às vezes o cara não precisa do SAP né ele podia usar o TOTUS podia usar o Sigma sei lá podia usar qualquer outro sistema ou a planilha Excel dependendo do tamanho do negócio dele tá ele podia usar o que um monte de tem um monte de software que faz isso daí no mercado né que faz esse esse controle essa integração essa manipulação dos dados né das empresas pra criar sistemas de informação mas o fato é que se você pegar um sistema que não consegue se adaptar a tua empresa pode ser que esse sistema não sirva pra tua empresa e você que é o cara que vai tomar essa decisão você vai comprar o SAP ou você não vai então tem que saber mais ou menos o que é tá é se as empresas atingirem um ou mais desses objetivos organizacionais que a gente viu aqui ó que é excelência operacional novos produtos tá que mais que a gente falou tá relacionamento estreito com o cliente melhor tomada de decisões tá através dos sistemas de informação tá 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 aqui ó provavelmente já terão conseguido uma certa vantagem competitiva tá e se fizerem essas coisas melhor do que os seus concorrentes cara gastando menos tá pra obter produtos superiores e respondendo a clientes e fornecedores em tempo real por exemplo que hoje a gente já tem sistemas de informação que tratam de algumas informações em tempo real aumentarão as vendas e os lucros até o nível que os concorrentes não conseguirão igualar então o que a gente o intuito final né assim pra vocês terem ideia da matéria né o sistema de informação a gente vai aprender como são os sistemas de informação pra que a gente possa usar esses sistemas de informação dentro de uma empresa e essa empresa pode ser até uma micro pequena empresa de uma pessoa só você tá pra que você consiga vantagem competitiva no mercado em relação a todos os outros alunos que não foram meus alunos que desistiram no meio e que aprenderam com outros professores talvez muito melhor do que vocês vão aprender comigo né e daí vocês vão ter que correr atrás porque porque se o cara ensinou melhor os caras eles são melhores que vocês tá então olha a resposta que o Cezinha tem cara puta merda uma resposta grande tá mas eu acho que eu eu acho que eu vou dar conta né se eu não der não tem problema porque vocês já sabem no final dessa aula dessa aula não do conjunto desse curso que vocês estão fazendo comigo que vai durar 20 semanas com 4 aulas por semana é coisa pra caramba tá lá no final vocês vão poder fazer a avaliação do Cezinha né e daí na avaliação do Cezinha vocês podem meter a boca tá eu só não quero que vocês não metam a boca na avaliação do Cezinha entendeu não é tenho não tenho a honestidade né sinceridade suficiente pra meter a boca na na avaliação do Cezinha porque daí eu tô sabendo né mas daí você mete a boca na avaliação de outro né e daí esse outro vem conversar comigo e vem falar que teve uma reclamação e daí ele quer saber por que que surgiu o que que eu fiz o que que eu deixei de fazer né né você vê as coisas acontecem de uma maneira tão estranha por exemplo que a turma porque eu não sei quem foi a ANTA né que fez essa coisa né que me deixou chateado tá que eu falei 1 em 800 tudo bem me deixou chateado tanto é que eu tô falando pra você né e não é a primeira vez né porque já é a segunda vez que é com a terceira vez que sempre acontece né eu fico sempre chateado com essas coisas porque eu dou liberdade pra vocês falarem comigo tá e falar com o meu superior sabe muito chato muito chato né daí você fica chateado mesmo né e principalmente se você não falou comigo antes não expôs na avaliação pô é tudo uma oportunidade fala tudo o cara falava que eu chegava atrasado toda aula mas a turma desse cara tinha a segunda aula e eu dava a primeira pra outra turma que nem eu tô dando pra vocês então não tem jeito cara de eu chegar atrasado entendeu nas aulas não tem eu saio daqui agora às 20 e 30 entro na outra aula às 20 e 40 não tem jeito cara de entrar atrasado mas acontece na vida da gente e lembrando-se gente ó uma empresa que tem vantagem competitiva aumenta a quantidade de dólares dólares dividendos valorização da empresa se o cara não for muquirana se ele não for muquirana ele compartilha com você isso daí ou na participação dos lucros ou dando prêmios incentivos tá pra você trabalhar pra ele se o cara for muquirana aí o cara vai se ferrar porque você não vai trabalhar contente a empresa dele não vai estar legal ele não vai saber por quê na realidade ele sabe por quê mas não tem coragem de assumir tá e daí vamos para outros campos aí beleza moçada eu vou parar de gravar mas como sempre né eu vou ficar mais um pouquinho na na sala de aula para ver reclamações aí etc e amanhã amanhã nós nos veremos vou chegar atrasado né às 20 e 40 na aula de vocês porque eu vou dar uma aula antes e talvez chegue rouco né que geralmente a primeira aula acaba com a minha garganta que eu vou dar que eu vou dar